Você é beneficiário do BPC Loas? O INSS faz um comunicado muito importante e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Comunicado sobre o crédito consignado para quem recebe BPC. Publicado hoje no próprio site do INSS. Instruções normativa do INSS somente será divulgada após a decisão do judiciário sobre o tema. O INSS informa aos cidadãos sobre a instrução normativa sobre o empréstimo consignado a quem recebe benefício de prestação continuada da lei orgânica da assistência social Loas destinado a idosos com mais de 65 anos ou pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprove a sua baixa renda. A lei 14.601 de 2003, que autoriza a concessão de empréstimo consignado para quem recebe benefício de prestação continuada, foi sancionada em junho do ano passado. Entanto, uma ação direta de incondicionalidade, ADI, sobre o tema está no Supremo Tribunal Federal, o STF, como a discussão está em andamento no Judiciário, qualquer decisão do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS só será tomada após o trânsito em julgado naquela esfera de poder, o STF. Então, a liberação de empréstimo consignado para o BPC, no caso do BPC Loas, só será liberado após esse tema ser julgado, totalmente finalizado pelo STF. A partir daí, o INSS tomará uma nova decisão sobre o tema. Tá bom? Então, fique atento às informações, porque se sair informações dizendo que está liberado, que isso e aquilo, não é verdade. Tá bom? Está na descrição do vídeo para que vocês possam acessar e ler com calma sobre o assunto. Grande abraço e até lá!